Eu não aguento mais! Sofrer cara! Nesse jogo! E tu não quer ver! E tu não quer ver! É pegado galera! É pegado! É pegado! É mano! É difícil! Mas tamo ai! Toda sexta ela vai tentar! Toda sexta ela vai tentar! Semana que vem ela vai tentar mais um! Sexta-feira que vem! O importante é que a gente vai estar com saúde e com milhagem né? Juntas umas três semanas! Caramba! Aí é foda velho! Sei lá! Eu tenho a impressão que o Mirfor é tipo assim... O boneco do Mirfor é tipo uma rocha! Tá ligado? E a gente esculpe essa rocha com sangue mano! Tá ligado velho? Com a cara! Tá ligado? Normalmente você tem um pedaço de barro! Você vai esculpir! Você pega uma talhadeira e vai pá! Aqui parece cara! Que você que esculpe com a tua cara! Esfregando sua cara! Sendo sangue cara! Eu acho que é meio que isso né? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem para o reidoscoins.com.br